Onde é o meu rio? Eu venho de tão longe sem conhecer nada Passando nas estradas e deixando o sertão Hoje nessa terra tenho camarada, companheiros e amigos do meu coração Deixei a minha terra no ano passado Só que hoje ao meu lado uma recordação Do baile da fazenda e da pionada Do churrasco e a coxilha e do chimarrão Hoje nessa terra vivo descansado Vejo a lua prateado desse céu de anis Minha terra ficou longe lá em outro estado Mas eu vivo conformado, pois todo é Brasil Mas eu vivo conformado, pois todo é Brasil Mas eu vivo conformado, pois todo é Brasil Minha terra é a terra Minha terra é a cidade Minha terra é a terra